Eu tenho 500 milhões de euros para montar um time com os melhores jogadores possíveis Só que eu só vou poder escolher o jogador se ele usar a camisa da cor que a roleta decidir Meu objetivo é montar um time com over suficiente para ficar entre os 3 melhores da Premier League Só que para facilitar a minha vida eu vou ter 3 ajudas Por exemplo, caiu o amarelo e eu tenho uma camisa amarela do Neymar O Neymar vem de graça Se caiu o preto e eu tenho uma camisa preta com o Cristiano Ronaldo O Cristiano Ronaldo é meu Na faixa, vocês tem noção? Então isso daqui vai ser uma bela ajuda Só que a terceira ajuda e mais apelona de todas É que se cair uma cor e eu tiver uma camisa daquela cor Eu vou poder escolher qualquer jogador que estiver no time daquela camisa E se por acaso o meu elenco não ficar aí no top 3 da Premier League Eu vou ter que dar uma camisa para um inscrito do canal E eu vou postar lá no meu Instagram Então segue lá E aí, clã 7? Inclusive eu quero que vocês me digam uma coisa em comum entre essas duas camisas de dois rivais portugueses Eu acho que já está bem claro, né? É a Betano, rapaziada Ela é a patrocinadora master dos dois clubes E também do Benfica, obviamente, dos três maiores de Portugal Mas também de grandes clubes como o Aston Villa O Atlético Mineiro O Fluminense E agora é claro Do IAE Clã Então se você tem mais de 18 anos eu tenho uma excelente notícia para vocês Com esse código que está aqui na tela IAE Clã Você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito É, exatamente, muito bom, né? E não só isso Você vai ter ainda 20 free bets Então clica no link que está no comentário fixado Para você conhecer e apostar na Betano Mas lembrando, jogue com responsabilidade, tá? Não é para você fazer loucura Sem mais delongas, já vamos rodar aqui a roleta pela primeira vez, meus queridos Para ver qual é a primeira cor que vai cair E vamos de verde escuro Cara, assim Eu até tenho uma camisa verde escuro Mas, cara, eu não estou a fim de gastar aí minhas facilidades Já no primeiro jogador, né? Então, calma aí Nessa última temporada, uma série de times usaram um uniforme verde escuro Como, por exemplo, o Manchester United O Liverpool também usou na temporada 22, 23 Mas, na verdade, eu vou escolher uma camisa que é sempre verde De um time que é azul E eu duvido vocês acertarem, rapaziada É óbvio que é a camisa do Ederson, mano Os goleiros do Manchester City sempre jogam de verde Então, eu vou escolher a camisa verde do Ederson Para ir para o nosso gol Ele que está valendo aí 62 milhões e meio Vai para o nosso gol Então, beleza A gente já tem o nosso primeiro goleiro Porém, a gente já gastou mais de 10% do nosso orçamento E são 11 jogadores no time Então, daqui para frente, eu vou ter que maneirar muito bem quem eu vou trazer Inclusive, pensar em trazer alguns jogadores de um valor um pouco abaixo Porque, senão, a gente não vai nem conseguir completar o time principal Olha, então, o próximo jogador aqui da roleta E quem será que vai cair? Caiu no laranja, rapaziada E olha, eu já tenho alguns planos para essa cor Eu já imagino mais ou menos quem vai ser E apesar de ter aqui, ó, bastante camisa, mano Eu não tenho camisa laranja, tá ligado? O máximo que eu chego perto É as minhas camisas vermelhas Que são bastante, inclusive Porém, o Real Madrid lançou os novos kits para essa temporada 24-25 E essa daqui é a camisa 3 deles, mano É uma camisa laranja muito linda Que meio que faz referência à camisa que o Cristiano Ronaldo usou lá em 2013 Como vocês podem ver, o Real Madrid tem grandes jogadores Muito bons Desde o Courtois, que é um excelente goleiro Porém, a gente já tem goleiro Até atacante aqui como o Vinícius Júnior Meio campo, que é o Valverde Cara, é uma equipe provavelmente a mais apelona de todas E eu queria demais trazer o Vinícius Júnior para o meu time Ele é um dos jogadores mais apelões que tem nesse jogo Porém, entretanto, todavia O valor dele é de 121 milhões Ou seja Em dois jogadores a gente já teria gasto mais de 180 milhões Isso significa mais do que um quarto De todo o valor que a gente tem para contratar Então seria completa loucura Mbappé nem se fala, né? Vocês estão ligados que o valor do cara está na faixa dos B Só que tem um outro cara no time que vai ajudar muito a gente Tem um over muito bom e um valor muito baixo por conta da idade Ele é o Luka Modric, cara Ele está valendo 25 milhões de euros Isso significa que a gente vai trazer um jogador de over 87 Que joga no Real Madrid, usa uniforme laranja E que vai custar apenas 25 milhões de euros, velho Isso é muito bom O terceiro jogador da nossa lista agora vai ser de um time Com a seguinte cor, meus queridos Azul escuro Olha só Azul escuro, mano Eu até tenho uma camisa azul escura do Real Madrid Que significa as noites mágicas No Berdabeu Na época que eles ainda tinham Estavam conquistando A sua décima primeira Champions Como vocês podem ver Não faz muito tempo, né? Porque os caras conquistaram tudo nos últimos anos Um time que é da cor azul escuro Que estava bombando muito nos últimos tempos Mas que agora está bem fraco É o PSG Só que eu vou ser bem sincero com vocês, rapaziada A camisa azul escura mais linda da atual temporada E sem dúvidas a camisa 2 do Al Nasser Ela foi recém lançada E cara, é uma camisa da Adidas Eu particularmente gosto muito dos uniformes Adidas E para eu escolher uma camisa do Al Nasser aqui Obviamente eu vou escolher o Cristiano Ronaldo E isso é muito bom, sabe por quê? Porque o Cristiano está muito barato Ele está valendo aí apenas 31 milhões de euros Então não vai comprometer muito a nossa renda, tá ligado? E eu até tenho uma camisa do Al Nasser Que eu comprei lá na Arábia Saudita, rapaziada Para quem não sabe, no último vídeo do canal Eu fui para a Arábia Saudita tentar encontrar o Cristiano Ronaldo E eu fui surpreendido Então se você gosta de vlog de viagens aliado com coisas do futebol Corre lá assistir Que está muito da hora E assim, se você se interessou por essa camisa do Al Nasser Ou alguma outra que você está vendo aqui no vídeo Eu tenho uma excelente notícia para vocês Eu lancei uma loja de camisas de futebol 1 para 1 As famosas tailandesas E o nome dessa loja é Shirt Com 7 no lugar do T Porque assim, obviamente a gente ia ter que fazer referência ao papo e crise Não tem como E como eu sou um cara que está sempre aqui em contato com vocês O público Eu levo em consideração tudo o que vocês falam E assim, a minha loja tem um diferencial muito grande A gente já tem um acervo de mais de 300 camisas Desde camisas antigas até as camisas mais atuais Porém, se você quer uma camisa em específico E não acha em nenhum lugar do mercado É só mandar um DM lá no Instagram da Shirt Falando assim Cara, eu quero a camisa tal de tal ano Que a gente consegue pra você e óbvio que no precinho Até porque é comprovado que a gente tem o melhor preço do Brasil, cara Então se você está correndo atrás das melhores tailandesas 1 para 1 Pelo melhor custo benefício É só você ir lá na loja da Shirt Que também está aqui no comentário fixado, tá? E sigam também lá no Instagram da Shirt que eu quero crescer essa loja Porque eu sei que é incrível A Roleta vai escolher agora mais uma cor pra gente E olha só O preto, cara Mano, aqui na minha coleção eu tenho algumas camisas pretas, tá ligado? Algumas muito bonitas, como por exemplo Se liga nessa daqui do Venezia, cara Eu acho ela muito linda, é uma das minhas favoritas E eu já apareci em vários vídeos com ela E eu também tenho aqui a do Cristiano Ronaldo que eu acabei de mostrar Inclusive eu acabei de gastar 31 milhões à toa Que se eu soubesse que ia sair o preto eu tinha escolhido o Cristiano Ronaldo Mas eu também tenho uma camisa preta do Lionel Messi aqui do Inter Miami Que cara, vou ser sincero pra vocês Vocês sabem que eu sou Ronaldete Mas essa camisa do Inter Miami está a coisa mais linda do mundo E obviamente não tem como eu não deixar Messi e Cristiano Ronaldo jogando juntos nesse time Se a gente quer tentar conquistar aí a Premier League A gente se deu muito bem nessa Não pegamos o Cristiano Ronaldo de graça Mas pegamos o Lionel Messi over 90 Agora é hora de mais um jogador E cara, bordô Putz, mano Bordô, eu vou confessar pra vocês que é difícil camisas de futebol dessa cor Só que pra nossa sorte, na atual temporada O Manchester City lançou uma camisa bordô muito linda Temos também a camisa da Venezuela Que é bordô Então imagina, a gente ter o soteudinho no time E pra finalizar, a última camisa bordô do ano É essa daqui, velho Da Bélgica aqui Falar pra vocês, é muito linda Se liga E tem essa camisa lá no meu site, cara Olha a qualidade disso Você tá maluco, tem toda uma textura Coisa mais bonita e mais caprichada de todos os tempos E assim, tanto no Manchester City quanto na Bélgica Tem um jogador que me interessa muito E que dessa vez eu vou poder também trazer de graça Que é o Kevin De Bruyne, rapaziada Ele no nosso meio campo vai fazer toda a diferença Pra, tipo, tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo marcar muito gol Então olha só que loucura, cara A gente tem um time com CR7, Messi, Kevin De Bruyne, Luka Modric e Ederson Gastando apenas 118 milhões de euros Pra vocês terem uma noção Só o De Bruyne vale 103 milhões Ou seja, a gente tá fazendo um super time com o mínimo de grana possível Porém, a gente já gastou duas das nossas facilidades E inclusive a mais apelona delas Que é qualquer jogador daquele time Que no caso foi o De Bruyne Já que aquela camisa ali não tem o nome dele atrás Agora é a hora do branco, rapaziada E se liga no tanto de camisa branca que eu tenho Tem do Universidade Católica Tem do Real Sociedad Eu tenho umas antigas do Grêmio Do Santos Do Vasco Do Coritiba Essa do Manchester City da última temporada Que é uma das que eu mais gosto, sem dúvidas Mano, camisa muito classuda E tem essa camisa aqui, rapaziada Que é uma retrô da Inglaterra Que fica qualquer coisa Como dizem nossos amigos portugueses, pelo menos Fica muito linda de se usar E é óbvio que tem lá na short, tá? É óbvio Só que eu acho que é melhor a gente ir de Real Madrid, cara Porque já que a gente tá economizando tanta grana Vamos gastar com o time mais caro do planeta Eles têm um jogador que eu acho muito apelão nesse FIFA E que não é tão caro que é o Eduardo Camavinga Ele tá custando aí 30 milhões e meio E vai ajudar muito a nossa equipe aqui no meio do campo Mano, agora a Roleta selecionou aqui a opção colorida, cara Camiseta colorida é tipo essa daqui do Cádiz, rapaziada Onde eles mesmo deram o nome de Carnaval Geralmente essas camisas muito coloridas São justamente consideradas as mais feias do futebol, tá ligado? Por isso que nenhum time inventa tanto Na real que tem até um site que mostra isso, cara Olha isso E realmente tem umas camisas que é a coisa mais horrível do mundo Olha isso daqui, cara Sério, tem umas camisas do México que é loucura Ok, essa camisa aqui eu até que gostei, tá? Camisa cowboy E assim, das que eu tenho, a camisa com a estampa mais colorida e diferente, por assim dizer E nem é tão colorida, já que é uma cor só, é essa daqui Então eu acho que ela nem vale Da atual temporada, a camisa mais colorida e diferentona que eu achei foi, sem dúvidas A do Bayern de Munique, velho Parece até uma terceira camisa, mas na real eles usam essa daí pra jogar fora de casa E no Bayern tem um jogador que eu gosto muito, que vai compor muito bem o nosso elenco Que é o Alfonso Davies, velho E o melhor de tudo é que ele tá valendo apenas 39 milhões Então ele vai ser aí o nosso primeiro jogador defensivo, cara Um lateral esquerdo Inclusive eu tô precisando de mais jogadores defensivos E agora vamos no time azul E cara, eu acho que o que mais tem no mundo são times azuis e vermelhos E isso dá pra ver até aqui pelos meus cachecóis, né, cara Basicamente todo time, por exemplo, da Inglaterra ou é azul ou é vermelho E um time azul da Inglaterra que tem um defensor que muito me interessa É o Chelsea, cara Eles tem o Rhys James que vale 44 milhões e meio Eu acredito que ele seja aí a nossa melhor opção na questão de lateral direito Pelo menos de um time azul Só que a gente tem que trazer mais um meio campo e dois zagueiros pro time Além, é claro, de jogadores reservas Porque o time não vai jogar uma temporada inteira sem ter reserva, né Então nosso primeiro zagueiro, cara, vai ter que ser de um time com a cor laranja Mano, eu já escolhi dois jogadores do Real Madrid pro nosso elenco E eu só vou poder escolher mais um E eu acho que esse último que eu vou poder trazer pro nosso time vai ser logo um zagueiro Eu gosto muito do Eder Militão aqui no jogo E ele também vale 42 milhões, tá ligado? Os zagueiros acabam sendo mais baratos Então eu acho que vale a pena Agora o outro zagueiro vai jogar num time... Putz, mano, time rosa Eu sinceramente só conheço o Inter Miami, tá ligado? E o Brentford lá da Inglaterra também lançou uma camisa rosa Que eu particularmente achei bonita, cara Ainda mais que eu gosto do Brentford pela série de moto carreira que tem aqui no canal E a nossa melhor opção do Brentford vai ser o Ethan Pinnock, cara Ele aí que é o melhor zagueiro deles Tem 1,94m, é um canhoto E vale apenas 14 milhões e meio Então isso é muito bom Vamos então para o último titular aqui da nossa equipe Que vai jogar com a cor... Mano, com a roxa! Roxa! Existe uma camisa roxa lendária que é essa daqui Que é particularmente uma das minhas favoritas da história do futebol mundial Que é do Cristiano Ronaldo Nudo Editor, coloca a foto aí na tela Aquele Cristiano Ronaldo com cabelinho de miojo, tá ligado? Cabelinho de macarrão Essa daqui é a camisa que ele usava E mano, é uma camisa muito, muito da hora E um jogador que usou essa camisa, estava nesse elenco E que eu vou poder trazer para o meu time É o Casimiro que hoje está lá no Manchester United E sabe por que eu vou trazer ele para o meu time? Não porque ele usava essa camisa apenas Mas porque a atual camisa número 2 ou 3 do Manchester United É justamente uma camisa roxa, cara Concluímos então o nosso time principal Que está muito bom E custando apenas 361 milhões de euros, rapaziada Isso significa que nós temos ainda 138 milhões e meio Para trazer mais um ou dois jogadores para o nosso banco de reserva E agora fica livre, tá? Fica livre, não vou precisar depender das cores O primeiro deles vai ser o Neymar Que vale 85 milhões e meio E o outro jogador vai ser o Rudiger Que vale 44 milhões Nos deixando apenas com 9 milhões Que eu sinceramente vou deixar de bônus Quem fizer mais gol vai ganhar 9 mil aí na conta Fechou? Agora que o nosso time está montado Eu quero que vocês comentem bastante aí Qual que vocês trariam, tá ligado? Tipo, ah, eu não colocaria o Neymar no banco Eu traria outros dois jogadores por esse valor Ou coisas do gênero E agora é hora de a gente ir para a simulação Para ver como que esse time vai desempenhar lá na Premier League E já está montado o nosso time aqui, rapaziada Essa foi a escalação que eu acabei escolhendo E eu acredito que esse time vá bem Não tem como, mano Os caras tem Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo Por isso que eu vou simular a carreira aqui até o dia 20 de maio Que é o final da temporada Para ver como que esse time vai ir, véi Comenta aí, vocês acham que ele vai ser campeão Ou não vai nem ficar até o top 3? Quero ver Beleza, já simulei aqui essa temporada E cara, já não estão aqui entre os últimos Então vamos ver o quão bom foi esse time cheio de estrelas Quinto colocado, rapaziada Lutontal somou aí 64 pontos Ficou a mais de 20 pontos atrás do campeão Pelo menos garantiu uma vaguinha aí na Europa League Mas enfim, rapaziada O que você achou desse vídeo? Gostou? Quer mais vídeo como esse aqui no canal? Então deixa seu like e se inscreve Para não perder nenhum outro que eu vou trazer aqui toda semana Muito obrigado por ter assistido até aqui Dá uma conferida lá na Shirt A minha loja de camisas E até a próxima